Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Hoje, dia 5 de janeiro de 2019, moto... Tá filmando? Muito barulho, mas depois eu vejo se ficou bom. Vai ser assim. Deixa eu passar a moto. Vou deixar filmando, tá? Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Hoje, dia 5 de janeiro de 2019, sábado, o meu primeiro treino longo após as festas de Natal e de fim de ano. Estou bastante pesado, meio sem ritmo, completamente sem ritmo e fiz 14 quilômetros como manda a planilha. Só que a temperatura hoje está muito quente, muito abafado, um calor bastante úmido. Foi muito difícil cumprir essa planilha. Foi muito difícil cumprir esse longo de 14 quilômetros. Mas a planilha está ali, a gente tem que cumprir, né? Agora, após o treino, ao invés de gravar no estúdio, resolvi gravar aqui mesmo, no meu apartamento. Então, não se preocupem com o barulho da rua. Eu não vou editar o vídeo para tirar o barulho dos carros. Vai ser assim mesmo. Essa próxima semana vai ser bastante complicado achar um horário para treinar, porque terei aula todas as manhãs e todas as noites e de noite em outra cidade. Mas vou ter que encontrar um horáriozinho para os treinos da planilha. Tem que cumprir a planilha. Então, bons treinos e até a próxima. Um abraço. Corre, professor! 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 Corre, professor!